Olá galerinha aí, tudo certo? Vamos começar a minha rotina? Vamos lá. E aí galerinha, ó, Lorena atacando a cozinha novamente, fazendo arroz, vou experimentar hoje o feijão daqui, que é um feijão doce com salsicha, acho que é isso, tô fazendo peixinho na airfryer e barata frita, bem saudável, né? Gente, eu gostei do feijão doce, não é que é doce, ele é meio adocicado, mas tipo misturei com o feijão, misturei com arroz, fica bom. Agora tem isso daqui, vamos experimentar, salsicha, salsichinha de porco, sabe? Hum, esse é engatado, você tira, esquenta e tá pronto. Olha o refrigerante que eu vou tomar. E é gostoso de limão. Gente, eu quero que vocês reparem nesse jogo, eu não sou de trazer aqui a gente jogando, mas eu morri, Denise tá tentando cair dali, tá tentando me salvar, tá entrando nesse coraçãozinho, aí ela consegue, ela entra, quase morrendo, ela me traz de volta pro jogo, daí eu falo iê, iê, obrigado, né? Aí, Denise, enquanto eu estou chegando, a Denise tá morrendo, olha lá a vida dela. Denise morre, meu sobrinho morre, e meu cunhado morre. Só fica eu viva, gente. Logo eu, a pessoa que não sabe jogar, que é pé. Aí tá, desci, falei, já vou parar no coração e salvo todo mundo. Fui correninha ali, deitei pra ninguém me ver. Minha ilusão, né? Dou ali um 360 pra ver se alguém tá me vendo. Gente, eu acho que eu levei uns três tiros e eu morri. E eles, vai Lorena, que essa é tua. Que minha, gente, eu morri. Fala, galerinha do canal. Lorena tá aqui, eu estou aqui na U2. Não filmei o trajeto, porque eu vim de ônibus. Mas hoje eu vou encontrar com uma pessoa que eu conheci pelo Instagram. Que é parente de uma amiga da minha amiga. Lá aí, de Paranavai. E aí a gente combinou de tomar um café, assim, contar e tal. E eu tô, tipo, muito empolgada, porque... Fazer amizade sempre bom, né? E é isso, né? Depois eu filmo pra vocês. Vamos mostrar aqui um pouco onde que eu tô. Vocês já viram aqui, né? Eu já vi várias vezes. Hoje tá um clima bem gostoso. Eu tô de blusinha, mas... Eu sempre tô de blusa, de camiseta. E vou mostrar, tentar mostrar pra vocês. Ela vai vir de underground. Assim que fala, metrô. E aí, então, eu tô aqui esperando. Mostrar aqui pra vocês. Vou ficar aqui na frente, esperando ela chegar do... A Flanquia tá chegando. Falta oito paradas. As manichinhas, ela chega aqui. Ai, fez uma. Olha que chique. É tudo brilhoso. Baladinha. Faltou só uma música alta, né? Fazer uma balada, balada. Do nada saímos da cafeteria e vamos andar de bondinho. Ó, ó. Vamos ver a vista de Londres lá de cima. Nossa, como é? Um pouquinho de metal, hein? Jesus. Quer se gravar? Nossa, que lindo. Uau. 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 Vamos ver. Vamos ver. Nossa, fez lá. Ficou. Eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo um fogo grande. Eu tô fazendo aqui agora. Essas pessoas trabalhando. E nós aqui, ó. Nossa, eles parecem formiguinhas Marisa de Londres Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, gente Fazendo a minha propaganda da Artbox Aí veio E vocês só viram a coisa mais linda do mundo Eu ardei, eu sou apaixonada no ardei, gente Meio que só quem é fã vai entender E a pelúcia Eu tava muito louca pra comprar uma Pra você ter noção, eu tive dó E tirando, claro Ela tá muito linda Olha isso É uma peluzinha que eu tanto queria, gente Vocês não tá entendendo Que dia, gente Não, vocês não tá entendendo A gente foi tomar café Ai, do café Ela me deu um presentinho, só eu andei Depois do café a gente foi passear Andamos, andamos Daí Ela pegou e falou assim Ah, vamos andar no bondinho Bora Andamos de bondinho, vocês viram Aí a gente foi comer no wasabi Que é um restaurante Aí eu comi sushi Depois a gente foi tomar sorvete Aí eu confesso Deu frio Agora já tá friozinho Já tá esfriando Mas eu tô voltando pra casa E foi muito legal É isso, gente Acabei não mostrando ela Acabei esquecendo de perguntar se ela queria aparecer Se eu podia mostrar ela Mas é isso Eu adorei Quando você sai pra fora Você percebe o quão difícil É O quão difícil é fazer amizade E Adorei Ainda mais é uma amizade que fala de Que acaba tendo os mesmos gostos A gente gosta de BTS A gente gosta de Dorama E a gente ficou conversando Batendo papo E foi muito legal Em brasileiro Melhor ainda Não precisa ficar tentando Me matar no inglês E é isso, gente Tô voltando pra casa Espero que vocês tenham gostado Aí mais um videozinho pra vocês E é isso Não esquece de me seguir no Instagram Lorena.lds E Curte Se inscrever Para mais vídeos Uma sugestão também Se vocês querem ver aqui Posso tentar Fazer um rolê Isso Beijos Tchau Tchau Tchau